Cirurgia plástica e tabagismo. Será que o paciente fumante, que fuma lá os seus 10 cigarros, um máximo por dia, será que esse paciente pode fazer uma cirurgia plástica? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Quero explicar exatamente pra você aquilo que implica o tabagismo numa cirurgia. Então você que tá pensando em fazer sua cirurgia, conhece um tabagista que também pode precisar de uma cirurgia plástica. Ou naturalmente, se você for tabagista e tá pensando em fazer também, senta aí, curta, compartilha pra você entender exatamente aquilo que você tá se expondo. Você fuma e vai fazer uma cirurgia plástica. Então, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho pra você sempre receber as notificações desse vídeo. Esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. Caso você se interesse por fazer uma cirurgia, é um guia que eu preparei especialmente pra você entender absolutamente tudo de cirurgia plástica, inclusive se planejar financeiramente. Antes da gente começar, faz só o que você pode fazer pra que essa informação cheque mais longe. E é isso. SÓTAMI! Bora, meus queridos. Seguinte. Cirurgia plástica e tabagismo. Você tem duas coisas que não combinam nem um pouquinho ao tal da cirurgia plástica e o paciente fumante. E exatamente por quê, né? O que o tabagismo tem a ver com cirurgia plástica? Há quem possa imaginar que é só a questão da fumaça ali, né? Ah, a fumaça pode atrapalhar no pulmão. E, de fato, isso tem um impacto negativo, né? O próprio cigarro, ele atrapalha muito a mecânica respiratória, aumenta a chance de pneumonia durante uma anestesia geral. E isso, naturalmente, pode atrapalhar e aumentar as complicações. Mas será que é só isso, né? Na verdade, não. O tabagismo, ele afeta também a microcirculação. A nicotina, especialmente, ela afeta muito especificamente os pequenos vasos ao longo do tempo que vão perdendo a sua capacidade de distribuir o sangue adequadamente. E aí, naturalmente, a gente acaba aumentando o risco de algumas complicações. E aí, vamos entender exatamente qual é esse o ponto. Quando a gente lesa um tecido, corta um tecido, a gente depende desses micro vazinhos, levando o sangue adequadamente pra que esse tecido possa cicatrizar da forma correta, da forma adequada. Quando a gente tem esses pequenos vazinhos obliterados, obstruídos, diminuídos, né? Da sua capacidade de distribuir sangue, naturalmente, a gente piora muito a qualidade da cicatrização e expõe aquele tecido à necrose e expõe aquele tecido a infecções. E aí, essa é a principal questão. Sempre quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, aqui vamos citar cirurgias em que a gente mexe mais na pele, né? Por exemplo, abdominoplastias, por exemplo, cirurgias da mama, mastopexias, são cirurgias em que a gente acaba mexendo um pouco mais com a pele, né? Tira, estica, puxa, aquela coisa toda. E a gente depende desses capilares, dessa microcirculação, levando sangue adequadamente pra que aquele tecido cicatrize da forma correta. E num paciente tabagista, isso não acontece tão bem. No paciente tabagista, e aí a gente vamos especificar melhor esse tabagista, a gente tá falando num paciente, por exemplo, que fuma um maço de cigarro por mais de um ano, por exemplo. Esse paciente já tem uma carga tabágica capaz de afetar a microcirculação. Agora, se eu tenho um paciente que fuma mais de um maço por dia por 10 anos, esse paciente tá numa situação também muito deteriorada de uma forma geral. E aí é óbvio, sei que você vai dizer, doutor, mas é a minha amiga ou meu amigo, eu não sei quem fez a cirurgia, ou eu fiz a cirurgia e não aconteceu absolutamente nada. Claro, a medicina é uma ciência de probabilidades, não é uma ciência de certezas absolutas, mas é uma ciência em que a gente conhece um pouco mais a probabilidade de algumas coisas acontecerem. E aí é uma questão de você tá afim ou não de brincar de roleta russa. De você colocar num tambor de seis balas, colocar cinco balas, rodar e esperar, ver se você tem a sorte de cair no tambor vazio. Eu já não ficaria tão feliz de ser o seu médico se você é uma pessoa que tá afim de se expor desta forma. Mas é importante que você entenda, né? Doutor, mas exatamente, me explica aqui, quais complicações que eu vou estar me expondo mais. Vamos falar especificamente das cirurgias em que a gente mexe um pouco mais e as cirurgias em que tem um tempo cirúrgico um pouco mais demorado. Aí são cirurgias de mama, cirurgias de abdominoplastia, que são cirurgias que vão demorar mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas, certo? Em que a gente depende de uma boa qualidade de cicatrização pra aquela cirurgia, digamos, ficar com resultado legal e também ter pouca complicação. E aí é óbvio, você acaba se expondo a anemias, infecções, por essa questão da microcirculação que eu expliquei. E tem um outro problema que, no meu ponto de vista, chega a ser o mais grave de todos, que é principalmente a trombose de membros inferiores. O tabagismo também afeta o endotélio dos vasos, quer dizer, a membrana que reveste a parte interna dos vasos sanguíneos. Isso aumenta a chance de se formar coágulos nas pernas e, naturalmente, esses coágulos se desprenderam e pararam no pulmão. E aí a gente tem um problema mais grave, que é o tal do TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E aí sim é uma complicação, digamos, de risco à vida muito maior, principalmente num paciente tabagista. Então, de uma forma geral, o tabagista vai ter um risco maior de, basicamente, todas as complicações que podem existir em uma cirurgia plástica. E a gente está falando de trombose, como eu falei, a gente está falando de TEP, tromboembolismo pulmonar, que são complicações bastante graves. Aí a gente está falando de anemia, aí a gente está falando de infecções, que também podem ser bastante graves. A gente está falando de necrose de pele, e se a gente está falando de areola, pode ser necrose de areola. É óbvio que, mesmo um paciente 100% saudável, isso pode acontecer, mas numa questão de probabilidade, é muito, 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 muito menor. A gente está falando de um paciente tabagista, de mais de um maço durante um ano, maço por dia, de coisa de 20 a 30 vezes, 60 vezes mais o risco de complicação nesse paciente, por exemplo, do que um paciente que nunca fumou. E aí, é óbvio, a gente chega naquele ponto do vídeo, em que o paciente tabagista falou, putz, e agora, pra mim, lascou, né? Não vou poder fazer a minha cirurgia nunca. O que eu faço? Aí eu vou dizer pra você, infelizmente, meu amigo, você nunca vai ser exatamente como um paciente que nunca fumou, mas tem, sim, um caminho pra você seguir, e naturalmente vai reduzir muito desse risco, que naturalmente aí é óbvio parar de fumar. Não tem jeito. Ah, doutor, não tem outro jeito. Ah, o vapor, não esquece vapor, é parar de fumar, mano. Porque o problema é a tal da nicotina também, tá? Os outros compostos, eles afetam, mas a nicotina também tem um impacto muito negativo em absolutamente tudo, tá? Então, e é óbvio, tem uma relação também direta com o tempo que você para de fumar. Quando a gente para de fumar por 30 dias, a gente tem um impacto na mecânica ventilatória, quer dizer, na capacidade do pulmão expandir, isso melhora, tá? Só que os benefícios só vão chegar na microcirculação, quer dizer, naqueles pequenos vazinhos que a gente estava conversando lá no comecinho do vídeo, esses benefícios só vão chegar na microcirculação depois de seis meses. Então, você precisa de pelo menos seis meses para ter o benefício, de parar de fumar completamente, para ter o benefício completo da interrupção do tabagismo. E aí, se você está planejando operar, e aí eu preciso dizer para você uma coisa também, tá? E aí eu me obrigo, bote amor nas minhas palavras, mas eu preciso ser bastante direto. Na minha cabeça, não faz o menor sentido você fumar e querer cuidar da imagem do seu corpo. O teu corpo, ele reflete o teu hábito. O teu corpo é um espelho da tua essência, mano. Se a tua essência, ela está com um probleminha ali, não adianta, o teu corpo vai refletir isso cedo ou tarde. Então, vamos começar resolvendo por dentro, resolvendo a essência, resolvendo a causa, não o efeito. E aí, naturalmente, a gente sempre vai falar de interrupção do tabagismo. E aí, aquilo que eu ia dizendo, para mim não faz o menor sentido você querer cuidar da estética e fumar. É como se você estivesse enxugando gelo. Já enxugou gelo alguma vez na sua vida? Tenta enxugar gelo para ver se você vai ter êxito ou se esse gelo não vai acabar antes. Entende? Então, absolutamente não faz o menor sentido você querer fazer uma cirurgia. Ah, doutor, eu quero fazer uma cirurgia plástica, mas fumando pra caramba. De fato, não faz o menor sentido. E aí, por mais que aquela tua cirurgia eventualmente possa ter êxito, o tabagismo vai meio que atrapalhar todo aquele processo e vai fazer com que aquela cirurgia perdure menos ou tenha um resultado mais limitado, de alguma forma. Sem falar em todas essas complicações que a gente estava conversando. Então, se você quer cuidar de você, primeira coisa, se você fuma, para de fumar. Se você começou a fumar, voltou a fumar, tem dois meses, três meses, pelo amor de Deus, toma vergonha, cuida de você, minha amiga. Cuida de você, cuida da tua saúde, cuida da tua essência. Outra coisa mais louca, as pessoas ficam preocupadas com o preço de cirurgia, mas não faz o básico, não se cuida no detalhe, não se cuida no que não custa nada, não se cuida, aquilo que na verdade vai ser mais barato, inclusive, do que você não fumar. Então, voltando à questão do tabagismo, interrupção do tabagismo, pelo menos seis meses, e aí você precisa estar 100% zerado de saúde para poder prosseguir. E eu ainda sempre sugeri para você fazer cirurgias com tempos cirúrgicos menores, sempre fazer câmara hiperbárica, isso é um assunto para outro vídeo, para você entender mais exatamente o que é tal da câmara hiperbárica, que vai te ajudar na oxigenação dos tecidos, diminuir também um pouco dessas complicações. Certo, meu querido, meu futuro paciente, você se ainda fuma, eu vou te dizer uma coisa, se você fuma, o teu último cigarro já passou. E eu quero que você faça o seguinte, se você chegou aqui 11 minutos de vídeo e você fuma, você vai fazer o seguinte, você vai salvar esse vídeo e daqui mais ou menos seis meses, você vai escrever aqui embaixo nos comentários, doutor, assistir esse vídeo, depois de seis meses, estou aqui sem botar um cigarro na minha boca, estou muito feliz, obrigado por esse vídeo. Certo? Confirmado aí o nosso acordinho, estou esperando vocês, daqui seis meses, um mês, então escreve aqui, dois meses, escreve aqui também, aguardo vocês nos próximos vídeos, não esquece do QR Code aqui, nosso guia da cirurgia plástica para você que está planejando, se programando para realizar a tua grande cirurgia de transformação. Aguardo vocês nos próximos vídeos, valeu!